Gabi tá papando? O que você tá comendo, Gabi? Amo o chuchu? E tá gostoso? Fuchu? Tá? Hein, Pipica? O que o Mati tá fazendo aí do lado? Pipi? Gabi? Tá papando tudo? Acabou. Acabou? Deixa eu ver se acabou o potinho. Mostra o potinho pra mamãe. Olha, acabou mesmo. Mais? Mais. Ai, que delícia. Devagar, hein? Acabou, né? Mati. Mati. Mati tá caindo, Gabi? Mati tá caindo. Tchau, tchau.